Faz tanto tempo Sei que um dia eu quis te esquecer Outros caminhos eu quis percorrer E a gente pensa que vai ser feliz Para tudo há uma solução Mas solução não existe sem ti Enche agora o meu coração Meu amor, meu amor Codificou o meu viver Como eu sei teu poder Iluminou o meu olhar Céu e mar Teu querer é tanto bem Querer pra mim Eu sei que não mereço Mas tu és amor Sei que não mereço Mas tu és amor As horas se passaram aqui Tanta coisa eu não percebi Mas eu sei que sempre eu senti Que você me fez sempre feliz Me ensinando como caminhar Me ajudando para eu não errar Estendendo a mão pra me mostrar Como a irmã dos dons O dom de amar Quero sentir nessa hora Tua presença agora Falando ao meu coração O arinho e o brilho e emoção Quero pra sempre em minha vida O amor cicatriza a ti Quero levar este amor Para todos que eu encontro Aonde eu for Aonde eu for Tudo o que eu quero Tudo o que eu quero Tudo aquilo que canto Tudo o que espero Toda paz que eu tenho Vem de voo Todos os sonhos Tantos desejos Tudo o que eu preciso Todas as cores Todo o amor que eu sinto Vem de voo Luz que brilha O imenso mar Sol de primavera No aço do céu Do teu lado eu sigo Teu caminhar Teu bem querer Meu coração Minha razão Tudo o que eu preciso Você Meu caminhar Meu bem querer Meu coração Minha razão Tudo o que eu preciso Você Minha razão 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 Se inscreva no canal Tantas vezes eu chamei seu nome Tantas vezes tive que aceitar Que mudanças independem de um desejo Que às vezes é preciso caminhar Tantas chances nós tivemos juntos Tantos sonhos lindos pra sonhar Mas jogamos tudo fora Sem motivos Pelo simples fato de não perdoar Hoje eu só penso no seu rosto e vou dizer Como dói amar você A distância me consome Hoje eu apenas gostaria de te ver Pois confesso a você Minha felicidade tem seu nome Quantas coisas foram sem sentido Tantas frases, gestos e o amor Sei que não consigo sem o seu abrigo Sei que você é meu verdadeiro amor Hoje eu só penso no seu rosto e vou dizer Como dói amar você A distância me consome Hoje eu apenas gostaria de te ver Pois confesso a você Minha felicidade tem seu nome Hoje eu só penso no seu rosto e vou dizer Como dói amar você Hoje eu só penso no seu rosto e vou dizer Hoje eu só penso no seu rosto e vou dizer Hoje eu só penso no seu rosto e vou dizer Hoje eu só penso no seu rosto e vou dizer Hoje eu só penso no seu rosto e vou dizer Hoje eu só penso no seu rosto e vou dizer Hoje eu só penso no seu rosto e vou dizer Hoje eu só penso no seu rosto e vou dizer Hoje eu só penso no seu rosto e vou dizer Hoje eu só penso no seu rosto e vou dizer Hoje eu só penso no seu rosto e vou dizer Hoje eu só penso no seu rosto e vou dizer Hoje eu só penso no seu rosto e vou dizer Hoje eu só penso no seu rosto e vou dizer Hoje eu só penso no seu rosto e vou dizer Eu sei o deserto que você passou Vi todas as lágrimas que derramou Eu vi a sua esperança escapar Saiba que mesmo nessa fase de dor Em nenhum momento te deixou Ele te carregou no colo Com toda a força do amor Quando o mar subir E no céu chorar Não desiste, Ele será por ti Nunca ser o amor No mar vai abrir Um caminho pra você passar E poder sonhar E realizar Pois viver É amar Vim correndo Essa hora abre o coração E eu ver muito mais que sua imaginação É fonte de amor De alegria e paz É mais que a razão Sinta esse sentimento Fluir em meu ser Você é um vencedor Gosta apenas crer E todo esse maravilhoso amor Vai te preencher Você vai sonhar E realizar Pois viver Pois viver É amar Quando o mar subir E o céu chorar Não desiste, Ele será por ti E com seu amor E o mar vão abrir O caminho pra você passar E poder sonhar E realizar Pois viver É amar Quando o mar surgir E o céu chorar E o céu chorar Talvez esteja e será por ti E com seu amor O mar vai abrir O caminho pra você passar Quando o mar subir E o céu chorar E o céu chorar Talvez esteja e será por ti E com seu amor E com seu amor O mar vai abrir O caminho pra você passar Você vai sonhar Vai realizar Pois viver É amar É amar É amar Show De tanto tempo olhar pra você De tanto tempo te querer De tantas coisas que vivemos Nós sentimos que o nosso amor é maior Sempre será maior O tempo não é bastante pra nós Ele nos aproxima mais Por tantos risos, tantas fotos Tantos gestos de um amor que é tão especial Algo que não é normal O mundo para pra você sorrir Tudo de bom está por vir Sigo esse caminho, minha vida Eu desejo é sempre te fazer feliz Sempre te fazer feliz Vem cá Me abraçar, me dar um beijo Te dei meu coração E vim ter verde claro o céu Dos teus olhos tão verdes de amor Eu tenho meu grande amor Deus que me presenteou Preenchendo com o seu calor Meu coração Minha metade, meu pai Duas vidas, um olhar A verdade que nasceu assim Com toda emoção Agradeço por te encontrar Tua estrada é meu caminhar Pois teu amor Pois teu amor me faz tão bem Por mais que eu nunca mais entender E é bem mais forte do que pensei Viver contigo pra mim O amor nunca terá fim Grande amor Sei que o meu desejo Vou realizar Já não sinto medo Sigo em frente Eu tenho Tua palavra No meu caminhar E sonhos que alimentam Minha bênção Sei que o horizonte Sempre é maior Mas eu sou muito mais Que um vencedor Sua força me faz crer No impossível Nada é mais lindo Que o teu amor Eu te amo E tudo que vivo Só me traz Felicidade E esse amor Com tanto carinho Me mostrou Toda a verdade Sentimento Que traduz A eternidade Um verão Sem fim Você cuidando De mim É um sonho Que se torna Realidade Que traduz Que traduz Que traduz Que traduz Eu te amo Se caram Eu te amo Tudo que brilhar na escuridão Tudo que falar ao coração Eu declaro Por ti Tudo que brilhar na perfeição Tudo que aumentar minha paixão Eu declaro Por ti E o meu amor Será amor Do seu dia a dia Me darei toda manhã Com essa paz Tudo de um amor sempre Tudo que mostrar a solução Tudo aquilo que divida o pão Eu declaro Por ti Toda fé que tenho de antemão Todo meu amor na imersão Eu declaro Por ti E o meu amor Será amor Do seu dia a dia Com essa paz Tudo de um amor sempre 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 Tudo de um amor E o meu amor sempre Tudo de um 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 amor sempre Amém. 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 Por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo, si pasan los días y yo desesperado, y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando, por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo, si pasan los días y yo desesperado, y tú, tú contestando, quizás, 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 quizás. Amém. 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 Quer se entregar A minha dor isentou a mais Pura paixão E nos seus braços o meu coração Quer se entregar Quer se entregar Minha canção é feita Pelo seu amor Em minhas mãos carrego aquela flor Pra te entregar Pra te entregar A minha dor isentou a mais Pura paixão E nos seus braços o meu coração Quer se entregar Quer se entregar Quer se entregar Oh Yeah Pura paixão Eu pedi o amor Que tirasse os meus pés do chão Pra eu poder voar Muito além da imagem do chão Eu pedi o amor Que não fosse vazio em mim Que fosse uma flor Encantada pelo jardim Teu coração e meu Teu coração e meu E aí Pronunciarei a palavra de amor mais rara Teu coração e meu Meu coração e meu Tá aí Nossos olhos bem embaçados Paixão de cara Meu coração e meu Eu quero um amor Que me veja mais que um olhar Que me traga o sol de manhã E a noite o ar pra deitar Meu coração e meu Teu coração e meu E aí Pronunciarei A palavra de amor mais rara Teu coração e meu Meu coração e meu Tá aí Nossos olhos bem embaçados Paixão de cara Meu coração e meu Teu coração e meu Meu coração e meu Teu coração e meu Teu coração e meu Tá aí Teuacious Tá aí Tá aí Me Quis enganar meu coração Mas foi em vá Quando a verdade vem não dá E eu só penso em te encontrar Eu quero teu amor Se eu disser que perdi a direção Se eu disser que machuquei o coração Quando eu disse não Tudo que eu vejo só lembra você E é impossível te esquecer Por isso vem amor De tudo que vivi você foi mais Do que eu imaginei ser capaz Se eu tiver todo teu calor outra vez aqui Olhe bem para os meus olhos pra sentir Quando eu sofri Sei que preciso de você E não dá pra imaginar te perder Eu amo teu amor De tudo que vivi você foi mais Do que eu imaginei ser capaz Se eu tiver todo teu calor outra vez aqui Olhe bem para os meus olhos pra sentir Quanto eu sofri Quanto eu sofri Quanto eu sofri Quanto eu sofri Hoje eu sei que preciso de você E não dá pra imaginar te perder Eu amo teu amor De tudo que eu imaginei ser capaz De tudo que vivi você foi mais De tudo que vivi você foi mais Perdi Perdi a lua que me desse Apenas a resposta Queria que ela dissesse Que você se importa Apenas sei que o meu caminho É início sem volta Querendo estar longe de ti Eu bato a sua porta Pra te dizer que nada pode ter algum sentido Já não há motivo Já não tem mais graça Sem você Sem você me sinto tão perdido Andando pela praça Eu não consigo enxergar direito o caminho Perdi o meu ninho Meu coração chora Perdi a lua que indicasse Então uma morada No meio dessa escuridão Pensando em mim Amada Não pude entender ao certo O que ela murmurava Por que a voz do meu amor No coração gritava No coração gritava Pra te dizer que nada pode ter algum sentido Já não há motivo Já não tem mais graça Sem você me sinto tão perdido Andando pela praça Eu não consigo enxergar Eu não consigo enxergar direito o caminho Perdi o meu ninho Meu coração chora Na verdade seu amor é tudo O que eu penso agora Pra te dizer que nada pode ter algum sentido Já não há motivo Já não tem mais graça Sem você me sinto tão perdido Andando pela praça Eu não consigo enxergar direito o caminho Perdi o meu ninho Meu coração chora Na verdade seu amor é tudo O que eu penso agora Na verdade seu amor é tudo O que eu penso agora O que eu penso agora Tanta coisa a gente vive apenas por viver Tanta coisa acontece sem nosso querer E o coração Sem ter noção Vai sofrendo e aprendendo E aprendendo querendo entender Eu andava tão sozinho Mas você chegou Eu não tinha um caminho Mas você mostrou Meu coração Meu coração Me arrasa O que era tão vazio Hoje é amor E o meu destino O meu destino é você O meu sonho é você Minha emoção Minha emoção Minha alegria A minha eterna poesia Meu universo Meu universo É você Minha vida Minha vida É você Felicidade Que é difícil De entender O meu destino é você Eu vejo você Com o brilho Com o brilho das estrelas Eu te amo Eu te amo Te amo Te amo E me entrego a você Pra sempre Te amo Na verdade do amor Poesia de querer Você Ser feliz só por te ver Eu te amo Te amo Eu te amo Te amo E me entrego a você Pra sempre Te amo Na verdade do amor Poesia de querer Você Ser feliz só por te ver Hoje eu não preciso mais chorar Seu amor secou as minhas lágrimas E é tão bom saber Que é pra valer Ter o seu amor me fez crescer Hoje já não sinto solidar Bate bem mais forte meu coração É bom ser feliz E então descobri Todo o sentido de existir Eu te amarei de todo o meu coração Para sempre Para sempre Eu te amarei de todo o meu coração Eternamente 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 Eu te amarei Eternamente 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 Quero Quero falar Eu quero tocar rock Cantar do MTV Eu quero ter você Eu quero tocar rock Cantar do MTV Eu quero falar Cantar do MTV Cantar do MTV Eu quero ter você Eu quero tocar rock Cantar do MTV Quero falar de vida E da vida que eu vivo Sem Sem rótulos Sem rótulos e regras Sem rótulos e regras Sem rótulos e regras Sem rótulos e regras Quero falar de filhos De amor infinito Daquilo que é o mais bonito Que se possa ter Então fechar meus olhos E pensar em nada Nada mais importa Só agradecer Eu quero tocar rock Cantar do MTV Eu quero ver você Eu quero tocar rock Cantar do MTV Eu quero ver você Eu quero tocar rock Cantar do MTV Eu quero ver você Eu quero tocar rock Cantar do MTV Eu quero tocar rock Cantar do MTV Eu quero tocar rock Eu quero te contar Um verso que fiz Que meu coração está feliz E quero te mostrar Num desenho de giz Tudo que na vida eu sempre quis Quem não quer o absoluto amor Um ponto seguro cai no céu Quem não quer na vida esse amor Uma rede na sombra eterno Céu Eu quero lhe cantar Aquela canção Que fiz vendo o mar na solidão E quero te dizer Que a vida é assim A simplicidade é seu fim Quem não quer o absoluto amor Um pouco seguro cai no céu Quem não quer na vida esse amor Uma rede na sombra eterno Céu Eu quero te contar O verso que fiz Que meu coração está feliz E quero te mostrar Um desenho de giz Tudo que na vida eu sempre fiz Eu quero te mostrar Eu quero te mostrar Eu quero te mostrar Pensei em você Senti o teu chorar Um dia ao certo Agora é de manhã Quem sabe a tarde e a noite É melhor de perto As recordações são assim Marcas que ficam na antiga porta Eu entro na sala vazia Vejo as crianças brincando lá fora A janela central da nossa casa Pensei em você Senti o teu chorar Um dia ao certo Agora é de manhã Quem sabe a tarde e a noite É melhor de perto As recordações são assim Marcas que ficam na antiga porta Eu entro na sala vazia Vejo as crianças brincando lá fora Na janela central da nossa casa As recordações são assim Marcas que ficam na antiga porta Eu entro na sala vazia Vejo as crianças brincando lá fora Na janela central da nossa casa Eu entro na sala vazia Eu entro na sala vazia Cheio de amor Sincero Coisa sem explicação Coisa sem explicação Sem ilusão Moderno Se você quer Se você quer Eu quero Fique inteira comigo Que eu fico inteiro contigo Enquanto Enquanto houver sentido Largo não Tua mão Largo não Largo não Tua mão Largo não Quero você Bem perto Cabeça e coração Cabeça e coração Amor total Completo Se você quer Eu quero Eu quero Fique inteira comigo Eu fico inteiro contigo Enquanto 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 Dê sentido Largo não Tua mão Largo não Largo não Tua mão Largo não Fique inteira comigo Que eu fico inteiro contigo Enquanto Houver sentido Largo não Tua mão Largo não Largo não Tua mão Largo não Largo não Tua mão A CIDADE NO BRASIL Lembro de você, amor Toda vez que eu passo aqui Noites de lua, manhãs de sol A iluminar os nossos destinos Sei que não há mais ninguém Que possa me preencher O amor com você é mais bonito É todo azul do mar Vem me fazer feliz, oh meu bem Com você tudo é diferente Eu te quero pra sempre, oh meu bem Nosso amor é suplimido e nascente Eu te quero pra sempre, oh meu bem O teu nome eu gravei Dentro do meu coração Em uma canção Com o vento Pelo teu olhar Fez tudo Um dia eu fiz bem Nada é igual a você Com o seu amor Tudo é mais simples É todo azul do mar Vem me fazer feliz, oh meu bem Com você tudo é diferente Eu te quero pra sempre, oh meu bem Nosso amor é sublime Menos sente Eu te quero pra sempre, oh meu bem O amor é sublime O amor com você é mais bonito É todo azul do mar Eu te quero pra sempre, oh meu bem 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 Ouvi dizer Que alguém falou Que de manhã O tempo parou Pode ser Pelo teu olhar Tem que ser Por você Tudo para com o teu olhar Tudo é gostoso Tudo é gostoso De provar Tão bom de licor Café da manhã Cães esrediados E mais Tudo para com o teu sorrir Tudo é afável Decidir Porta de maçã Ou pentigatou Tão mais invejado A rabo Ouvi dizer Que alguém falou Que de manhã O tempo parou Pode ser Pode ser Pelo teu sorrir Tem que ser Por você Tudo para com o teu sorrir Tudo para com o teu sorrir Tudo é afável Eu decidi Tão bom de licor Tão bom de licor Tão bom de licor Levantarei o meu olhar Para os montes Sei que de lá Certo virá Tua ajuda, tua mão Preciosa me guiar Deus de amor Faz em mim O impossível não existir Alivente a fé Em meu coração Viver a sua mão Quero ser Mais que um simples ser Sem destino e opção Mostra a tua luz Ilumina o meu Caminhar Sempre em tua direção Acreditarei Que sou capaz Resistir Alivente a fé Em meu coração Sempre em tua direção Música 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 Música